É o nosso amuleto da sorte. Tudo munição utilizada pela nossa equipe. Total de 1.230 projetas. 1.231, papai. Descento, inspetora. Esse aqui é o Corredor da Glória. São todos os reis delegados aqui da DP. Olha, que interessante. É muito gentil da parte de vocês. Vocês colocam o dia que a pessoa entra e o dia que a pessoa sai, né? Só se for sair do corpo, né? Porque tá cheio de estrelinha e cruzinha. Acho que tá todo mundo morto, né? Ou não? Positivo. A nível de curiosidade, alguém que tá pendurado na parede aqui ainda tá encarnado? Positivo. Seu antecessor, doutor Azevedo. Ah, bonitão, hein? Normal. Mas tá de licença médica porque foi alvejado numa operação contra a máfia. Zero bala? Não tem nenhum, né? É entrar aqui, tomar um tiro e vem parar no Corredor da Morte. É Corredor da Glória que eles falam. Isso aí é culpa da máfia dos caça-níqueis. Eles têm uma mania horrível de caçar os nossos delegados. Mas é pra isso que o doutor tá aqui, né? Pra ser alvo da máfia? Exatamente isso, só que é o contrário. Porque como o doutor deu uma baixa na máfia daqui, prendendo um dos bandidos, naturalmente foi alocado aqui, né? Porque não tem como fazer home office de campo manso. Até dali, porque ele tem um computador. Por favor. Muito obrigado pelo tour, inspetora. Eu agora preciso, junto com o Estevão, despachar umas coisas na minha sala. Eu peço. Isso é sensacional, tá? Vamos, Estevão. Estevão. Vem, Estevão.